O que eu faço? Acerca meu amor Eu só digo uma coisa Mulher de cama Só presta a pegar o fogo Puxa meu papai Nem tem Com essa história de papai A bunda que meu fim não toca assim Desde pequena Que mulher de verdade Não perizou Eu não vivo A bunda que meu fim não toca Puxa meu papai Sou pessoas que não pensam Não quero prioridade Carlinha que mamãe pescou O que é que eu Eu não te quero A bunda que meu fim não toca Puxa meu papai Sou pessoas que não pensam Não quero prioridade Carlinha que Joga caricão Mulher de cama Não quero psuer Naná e bispa Não quero psuer uckle Somlla a peynha Não quero psuer Como eu faço Quem quer Dinamarca Não quero psuer Que citate presenters Mensagem